Enzo, hoje pela Supercopa MV Esporte e Futebol Society, a equipe do Voturuá venceu pelo placar de 8 a 0 a equipe do Show de Bola. Conta pra gente o que você achou dessa partida. Eu achei a partida muito legal, a gente foi tudo bem na bola, fizemos muitos gols e também a gente fez muitos passos. Gostou da sua atuação hoje? Gostei muito. Vai dedicar essa vitória pra quem? Daqui a meu pai. E agora com a expectativa aí pro restante da competição? É, que a gente ganhe esse título. É isso aí. É o zagueiro da competição. Parabéns pela partida de hoje, boa sorte.